Boa noite, meu nome é Jardete, eu sou tecnóloga em construção civil de formação e fui convidada pela Faculdade Ateneu para ministrar uma palestra sobre manutenção de unidades hospitalares. Atualmente eu trabalho como coordenadora de manutenção das unidades de pronto atendimento de Fortaleza, as UPAs, e lá a gente faz um trabalho de manutenção, de tanta manutenção corretiva, preventiva e preditiva, que é o que a gente vai tentar abordar hoje aqui na palestra para os alunos. Eu tenho a expectativa de que isso dê um ânimo, que faça o pessoal pegar gás e faça inserir no mercado de trabalho e me sinto muito grata pelo convite. Muito obrigada!